Pra pegar o último assunto dessa live, é importante a gente falar sobre tudo que tá rolando lá na Inglaterra. Porque o Manchester City, o que pode acontecer com o Manchester City? Finalmente começou o julgamento de 111 acusações contra um dos maiores times hoje do mundo, não em termos de história, mas de relevância. Um time que é o atual tricampeão, tetracampeão da Premier League, enfim. Títulos absolutamente consecutivos, detém hoje o trabalho do melhor treinador da história, é campeão da Champions League na temporada retrasada e brigou na última, amassando o Real Madrid e o gol não saiu porque a bola não quis entrar. Enfim, um dos times mais relevantes do futebol mundial hoje, tá sofrendo 115 acusações da Premier League e aí vamos recorrer a uma matéria lá da ESPN pra gente tentar entender esse caso, tentar entender o que vai acontecer com o Manchester City e logo, logo vou puxar um vídeo aqui também dos canais ESPN pra pegar opiniões também de profissionais que estão acompanhando o caso. Julgamento do Manchester City. Clube pode perder títulos, ser rebaixado, tudo o que você precisa saber. E aqui diz, líder isolado da Premier League, o Manchester City passa a ter uma dor de cabeça fora dos gramados a partir da última segunda. começou nesta semana o julgamento das supostas 115 violações de fair play financeiro cometidas pelo clube nos últimos anos que podem resultar em punições pesadas à equipe Celeste. De acordo com fontes, a audiência que será feita por um painel independente deverá durar aproximadamente dois meses. Então não é uma coisa que vai sair na semana que vem, vai demorar um pouquinho. O objetivo é chegar a um veredito final, já incluindo qualquer possível apelação por parte do City até o final da temporada 2024, 2025. Então talvez a gente veja isso, esse veredito final só ao fim dessa temporada, quando justamente acaba o contrato com o Guardiola, tá? E o Guardiola que provavelmente será o novo técnico da seleção inglesa. Acho muito difícil isso. Ou espanhola, né? Espanhola acho difícil pelo fato de ele ser um catalão, pelo fato de ele ter pedido a independência da Cataluña, da seleção da Espanha. Não vejo ele como técnico da seleção espanhola, mas acho que vai ser. Ele já está muito bem acostumado a morar na Inglaterra. Eu não sei. Já fala aquele inglês Caio Coppolis, assim, né? É, exato. What the fuck, man? Pois é. Em fevereiro do ano passado, a entidade que organiza o campeonato inglês anunciou que reportou uma série de supostas violações financeiras da equipe azul de Manchester entre as temporadas 9-10 e 17-18. Agora o painel independente analisará o caso e decidirá por punições possíveis. Vamos lá, gente. O que a Premier League alega? Isso é importante. De acordo com o comunicado da Premier League, as falhas do City ocorreram na exigência de fornecimento por um clube membro à Premier League de boa fé de informações financeiras precisas que dão uma visão verdadeira e justa da posição financeira do clube, em particular no que diz respeito à sua receita, suas partes relacionadas e seus custos operacionais. Ou seja, o City teria sido negligente e teria mentido sobre as suas receitas para poder se beneficiar do fair play financeiro. Isso foi dito com outras palavras, mas resumindo é isso. O relatório aponta ainda problemas em regras que tratam sobre a obrigação do clube em fornecer detalhes complexos de remuneração e contratos relevantes com seu treinador e seus jogadores, também aqui escondendo informações. Há outras questões apontadas pela Premier League como inconsistência sobre cumprimento de competições da UEFA, incluindo os regulamentos de licenciamento de clubes e fair play financeiro, além de regras sobre rentabilidade e sustentabilidade. Vamos aqui já quais são as punições possíveis. Abre aspas. Ao constatar que uma denúncia foi comprovada, fecha aspas, segundo prevê o atual regulamento de competição da temporada 24 e 25 da Premier League, a Comissão Independente tem uma extensa lista de possíveis punições. As sanções previstas passam inicialmente por uma simples advertência e avançam de acordo com os casos de maior gravidade, chegando a multas de valor ilimitado e suspensão na Liga ou competições pelo período que a comissão julgar conveniente. O City pode perder pontos? Sim, o regulamento de competições prevê a perda de pontos na Premier League ou em mais torneios, além da recomendação para que o Conselho ordene que uma ou mais partidas sejam repetidas. E aí, assim, se o campeonato já foi, esquece, amigo. Pode perder títulos? O regimento da Premier League não trata expressamente sobre a retirada de títulos. Entretanto, a regra dessa temporada dispõe que a comissão independente poderá indicar outras punições que julgar coerente, ainda que não apontadas no regulamento de competições. Então, eles têm uma certa liberdade para apontar punições que não estão lá estabelecidas. O City pode ser expulso da Premier League em caso extremo. A comissão pode ainda recomendar que a Premier League expulse o clube de seu quadro de associados. Acho que isso vai acontecer? Jamais. Interessante, nada interessante economicamente para a Premier League isso acontecer. Jamais. Para isso, a medida precisaria ser aprovada por uma maioria de pelo menos três quartos dos clubes membros da Assembleia Geral, que eu duvido que vai acontecer também. A comissão... O United vai votar assim. A comissão ainda pode cancelar... E o Arsenal, que não consegue ganhar um título. A comissão ainda pode cancelar ou recusar o registro de jogadores registrados em infração. E aqui tem a defesa do City. Ele se defende. Aqui mostra um pouco da batalha do City com a UEFA, que teve já uma batalha que o City venceu lá atrás porque a parada prescreveu. O City não provou inocência. Então, o caso é basicamente esse. E aqui o jornal, uma outra matéria, essa mais atual, um jornal inglês revelou que o City falou a jogadores numa reunião secreta sobre o julgamento. Vamos lá. O zagueiro Laporte, que deixou o City em agosto ano passado para se juntar ao Al Nasser, revelou que os jogadores ouviram dos dirigentes o seguinte. quando eu estava lá e a notícia foi divulgada do diretor esportivo Chiqui Beringstein e o CEO Ferran Soriano disseram a todos os jogadores de comissão que poderíamos ficar muito calmos porque nenhuma regra foi quebrada pelo Manchester City. Eles nos disseram que estava tudo bem, é por isso que achamos que o City ficará bem. Não acho que haverá problemas. Como o Guardiola sempre disse, se algo foi feito de errado, terão que pagar por isso. e aqui pega aspas do próprio Guardiola que diz comece em breve e espero que termine em breve. Um painel independente decidirá e eu estou ansioso pela decisão. Vamos ver, sei que pessoas estão esperando. O que esperam? Leio há muitos, muitos anos. Não sou advogado, mas todos são inocentes até que se prove o contrário. Ele foi absolutamente protocolar aqui nessa resposta. E aqui na ESPN eu vou até colocar o vídeo para vocês. Alguns comentaristas falaram sobre o caso. Vamos assistir. O julgamento sobre as supostas 115 violações de regras da Premier League está marcado para começar no dia 16 de setembro. Na tela a gente vê algumas das acusações sofridas pelo clube. Entre elas estão não fornecer detalhes precisos sobre pagamentos a jogadores e treinadores, violar regras de lucro e sustentabilidade da Premier League, não cumprir regulamentos da UEFA, incluindo o Fair Play financeiro. Não cooperar com as investigações da Premier League desde 2018. E aí, será que essa conta está chegando para o Manchester City, Vitor Biner? Eu não tenho a menor ideia, 115, né? 115 acusações. Ótimo. Muita suposição, né? Será que alguma coisa... São muitas acusações para serem investigadas. Não me parece que é algo que vai passar impune, né? Quando você fala que você está investigando 115 violações, é muito difícil tudo ali, o City estar correto. Não estou acusando, mas é muita coisa, né, gente? São 115 violações. A gente tem que pensar o que é uma punição de fato para o Manchester City. Uma punição financeira ultramilionária. Não é uma punição. Perder pontos, como aconteceu já com outros clubes. um time que disputa sempre no limite, porque sempre tem outras equipes muito bem no campeonato inglês, o título. Aí é uma punição. A punição da UEFA foram 10 milhões de euros, né? Não é uma punição. Então, essa é a questão. Não é uma punição. É uma punição, mas não é uma punição porque... Agora é a punição da Premier League. Onde vai chegar essa... Não existe limite para a punição, né? Você pode tirar pontos na temporada passada, o Everton perdeu pontos, o Nottingham Forest perdeu pontos, mais recentemente na segunda divisão o Derby Count perdeu pontos, caiu até para a terceira divisão. Tudo bem que eram situações mais simples e os clubes até concordaram, né? Com o que aconteceu, né? Mas isso do City é muito complexo. E até por isso que faz dois anos já que começaram essas acusações que vêm desde 2008. Não é algo que vai ser resolvido. Está rolando os lances da Premier League ali atrás, medo disso aqui bloquear. Essas investigações vão demorar. Agora, quando sair toda essa celeuma toda, eu acho que vai ser bem complicado. Porque uma punição financeira, por exemplo, acho que não coloca em risco a hipótese do Godiola querer continuar na equipe por muito tempo. Não, de forma alguma. Uma punição por pontos, onde o Godiola fala não dá para ganhar o campeonato. Minha temporada vai ser a UEFA Champions League. Mas é uma temporada que vai perder ponto. E ok também. De seis ganhou cinco. Exato. Então, não é um problema. Não vai, não vão tirar os títulos. Ele também não vai dar para tirar e... Não, mas para o Guardiola de continuidade, não afeta em nada. Perder um campeonato numa temporada não é algo que vai motivá-lo a sair. Se tirarem, por exemplo, dez pontos, você acha que não faz diferença nenhuma? Não, não. Não, não é que não faça diferença, mas eu não acho que é um motivador para que ele saia, para que ele não reloje o seu contrato. Exato. E nem o status. O Manchester City vai continuar disputando competições europeias e vai continuar disputando a própria Premier League com uma condição muito dificultada para ganhar uma temporada. O ponto, para mim, é se tiver a punição máxima prevista que é rebaixamento, que é sair da Premier League, aí a história muda de figura. Mas você cogita isso? Possível. Então, se a gente for olhar e há um clamor na Inglaterra grande, porque a partir do momento em que abrir o precedente para punir Nottingham Forest e Everton, por muito menos, e nenhum deles chegou perto de 115 acusações, se tem uma pressão para que haja uma atitude radical contra o Manchester City, que essa situação foi sendo empurrada com a barriga. No caso de Nottingham Forest e Everton, as investigações avançaram muito mais rápido. E como o Manchester City também é um caso mais complexo, que envolve ali uma maquiagem nos contratos de patrocínio, algo que é difícil de provar, isso se arrastou de forma que virou também uma bola de neve. São vários processos no meio que a Premier League vai ter de tomar uma decisão com uma investigação muito mais rusta que a dos outros times. Então, no caso deles, perda de ponto vai ser muito pouco se eles entenderem que o Manchester City é culpado. Então, eu não descartaria uma punição. Sei que é muito mais difícil punir o Manchester City do que o Nottingham e o Everton, até pela repercussão e pelo que isso representa no aspecto financeiro. O Manchester City tem uma folha salarial, só de folha salarial, um bilhão de reais. Um clube que movimenta isso entre jogadores e empresários, o impacto de uma punição é muito grande no aspecto econômico. Grande Breyler, grande comentarista, precisa colar aqui esse rapaz. Tem que colar, tem que colar, vai colar. Mas é isso, é isso. Então, eu dificilmente, eu não acredito num rebaixamento, mas eu gostaria de ver. Você gostaria de ver? Ah, mano, com certeza. No rebaixamento não, mas, quer dizer, o rebaixamento eu acho que é impossível, como o Breyler falou aí, o City é muito grande já, é importante para a Premier League ter o clube ali, mas eu, o feeling, só o feeling, eu vi algumas acusações por cima aí, eu acredito que o City vai perder alguns pontos, dessa vez, acho que vai perder alguns pontos, mas se for uma punição financeira, é para a gente dar risada, porque os caras são administrados por um país, é só chegarem lá, ô grupo, por favor, me empresta aí 150 milhões de euros para eu pagar essa multa aqui para a Premier League, se acontecer isso, é irrisível, mas imagino que deva ocorrer uma punição por pontos, ou sei lá, desclassificação, acho que uma notória, assim, impactante, acho que seria o City ser rebaixado, cara, para a Championship, assim, meio que o que aconteceu com a Juventus, assim, em 2005, seria foda, né? Pois é, é isso que eu gostaria, se o City for de fato culpado, que eu acredito que seja, ninguém tem 115 acusações assim nas costas, inocente, eu gostaria de ver uma punição absolutamente exemplar, adoraria, isso eu acho que seria um exemplo para o mundo inteiro, dizer, o fair play financeiro é coisa séria, você respeita, você está fodido. E assim, a Premier League se gaba de ser a liga mais organizada do mundo, a liga onde tudo funciona, onde tudo é belo e maravilhoso, o universo paralelo do futebol, sobretudo aqui da América do Sul, seria a chance de ouro para eles de fato mostraram que eles são tudo isso, né cara? Porque é como o Breiller falou, é muito fácil você punir Everton e Nottingham Forest e aí deixar os olhos para 115 acusações gravíssimas do City burlando ano após ano, pô, de 2009 até 2018, velho, são 10 anos, são quase 10 temporadas aí de contratos, de valores, enfim, obscuros, incertos, cara, desculpa, se de fato for comprovado, tem que dar exemplo e nada mais sintomático do que você dar exemplo punindo o Manchester City que é essa máquina de ganhar títulos muito por conta da grana que tem, né? É isso. Concordo em gênero número e grau, se vai acontecer os próximos capítulos dirão. Eu acho que alguma coisa vai acontecer, o Guardiola sabe, por isso que ele não renovou o seu contrato antecipadamente. É isso também. Para mim, as coisas estão caminhando para uma punição exemplar, tá? Vamos ver, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Mas dinheiro, a gente sabe como é que funciona. Agora, punição da UEFA de 10 milhões de euros para o City é brincar, 10 milhões de euros. 10 milhões de euros é, cara, o que, sei lá, o... Sei lá, cara, o Corinthians pagou mais caro no Pato, entendeu? É verdade, cara. Então, porra, vai se fuder para o Manchester City, cara. Não dá, não dá, não dá, não dá. É chamar a gente de trouxa. É chamar a gente de trouxa, é chamar o mundo do futebol de trouxa. É, exato. Mas é isso.